Abertura Abertura Líder dos Autonomístas Será um prazer receber a cada de vocês para junto titularmos ao Senhor A lição de hoje nós temos aí a lição de luta 6 Santificação Comprometidos com a ética Do Espírito Santo Para o dia 7 de fevereiro de 2020 Quero estar aqui A minha gratidão a Deus Mais uma vez pela oportunidade A minha pastora A minha pastora O nosso Senhor Pastor José Amado Brasil O nosso pastor O nosso pastor A nossa escola A nossa escola Domenical Pastor Eisson Pastor Jair Dias Que Deus Abençoe Cada um de vocês A vocês As nossas famílias E muito obrigado Pela oportunidade Pela confiança De aqui estarmos Para Tratarmos de um assunto Tão importante A santificação É É algo Primordial Para a nossa vida Estão Nessa nossa trajetória Nessa nossa caminhada Para o Senhor Temos como sugestão Alguns hinos E entre eles O 455 Que eu quero Cantar pelo menos Duas estrofes Aqui com vocês Povo de Deus Aqui na terra Tem um sinal Povo que vive Em santa guerra Contra o mal Povo que espera A Jesus Cristo Que presto vem Pois é Ele mesmo Quem nos diz isto Vigiai-me bem Em Cristo Creio Sempre o seguindo Quando se é A paz profunda E o amor Sentindo Tudo por fé Feliz o homem Que guarda isto Pois vida tem A ti reina sempre Com Jesus Cristo Na mansão além Uma benção, não é? Servir a Jesus é É bom demais E Tenho prazer Tenho alegria De servi-lo E servi-lo com prazer O textuário Está em Hebreus Capítulo 12 Verso 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá O Senhor Nós Aprendemos isso Não é? Que É uma necessidade É uma necessidade A santificação Temos esse comprometimento Com a ética do Espírito O nosso texto-áudio Santificação É a especialidade Do Espírito Ela é Instantânea E ao mesmo tempo Progressiva Pois acompanha O crescimento Espiritual Do crente A santificação Ela é instantânea Porque começa Esse processo No momento Em que o crente Aceita Jesus Por único E suficiente Salvador Então o Espírito Santo Vem morar nele O santifica Mas não para por aí O processo Continua Continua Diazir não é perfeito Diazir está Cada dia Melhorando Melhorando Então É É Uma progressão É uma progressão Amém? A leitura Diária Na segunda-feira Em 1 Samuel Capítulo 2 Verso 2 Nenhum atributo divino É tão solenizado Nas escrituras Como A santidade De Deus Na terça-feira 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 23 O Deus que santifica O Espírito A alma E o corpo Na quarta-feira Efésios Capítulo 5 Verso 25 A 27 O Senhor Jesus É o santificador Da igreja Na quinta Romanos Capítulo 15 Verso 16 O Espírito Santo É o que santifica Pois ele é santo Em si Mesmo Na sexta 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 11 A obra da santificação É realizada Pelo Filho E pelo Espírito Santo Sábado Apocalipse Capítulo 15 Verso 4 Somente Deus É santo Em si Mesmo E A leitura bíblica Em classe Do domingo Que está Na primeira carta Do apóstolo Pedro Capítulo 1 Verso 13 Ao 23 Portanto Singindo os lombos Do vosso entendimento Sede sóbrios E esperar Inteiramente Na graça Que se vos ofereceu Na revelação De Jesus Cristo Como filhos Obediente Não vos conformando Com as concupiscências Que antes havia Em vossa ignorância Mas Como é santo Aquele que vos chamou Sede vós Também santos Em toda Vossa Maneira De viver Por quanto Por quanto está escrito Sede santos Porque eu Sou Santo E Se invocais Por pai Aquele que Sem acepção De pessoas Julga Segundo a obra De cada um Andai em temor Durante o tempo Da vossa Peregrinação Sabendo que não foi Com coisas Corruptíveis Como Prata Ou ouro Que fostes Resgatados Da vossa Vã maneira De viver Que por tradição Recebeste Dos vossos Pais Mas Com o precioso Sangue De Cristo Como de um Cordeiro Imaculado E incontaminado O qual Na verdade Em outro Tempo Foi conhecido Ainda antes Da fundação Do mundo Mas Manifestado Nestes Últimos Tempos Por amor De vós E por ele Crer Diz em Cristo Que o Ressuscitou Dos mortos E lhe Deu glória Para que a Vossa fé E a Vossa Esperança Estivessem Em Deus Purificando A vossa Alma Na obediência A verdade Para caridade Fraternal Não fingida Amai-vos Ardentemente Uns aos outros Com coração Puro Sendo de novo Gerados Não de semente Corruptível Mas da incorruptível Pela palavra De Deus Viva E que Permanecem Para Sempre Que palavra Que palavra Gloriosa Que palavra De vida Que palavra De restauração Que palavra Que nos Instiga A santidade Ao aperfeiçoamento A melhorarmos Porque Porque Fomos Gerados Não 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 com semente Uns aos outros E Ardentemente É É É É É Um amor Que 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 Traz em nós Esse constrangimento O amor de Cristo Nos constrange Nos constrange a que? A melhorarmos A sermos melhores E Amar Com um amor Puro Ardente Uns Aos outros O objetivo Geral Mostrar O que devemos Estar Comprometidos O quanto Devemos Estar Comprometidos Com a ética Do Espírito E os Objetivos Específicos Que Na sequência Os irmãos vão ver Relacionados Refere-se Ao tópico Que É Que deve ser Atingido Né? Por exemplo O objetivo O objetivo 1 Refere-se ao tópico 1 Com seus Respectivos Subtópicos 1 Apresentar a santificação No antigo testamento E quais são os subtópicos? A santificação A consagração A purificação 2 Explicar a santificação No novo testamento E 3 Aplicar o exemplo De santificação A vida Dos alunos Aqui eu estou inserido Também Aplicar o exemplo Da santificação Na vida Dos alunos Eu também sou aluno Estou aprendendo Com vocês Junto com vocês Aprendendo A palavra De Deus Ponto central É preciso ter Uma vida santa Estar comprometido Com a ética Do espírito É necessário É Fator primordial Precisamos entender Que Precisamos ter Uma vida Santa Estar comprometido Na realidade Irmãos Isso é uma decisão Pessoal É uma decisão Pessoal Estar comprometido Com a ética Do espírito É uma decisão Pessoal Quem está comprometido Com a ética Do espírito Ele busca viver Uma vida santa Em casa Junto com a sua família Ele busca viver Uma vida santa Onde ele trabalha Por onde ele anda Em suas viagens Em suas viagens Porque o comprometimento Dele É com o espírito santo Ele é comprometido Com Deus Com Deus E ele sabe Que Deus Ele está aqui Mas Não é Só importante O ele Está aqui É ele Estar Em nós É ele Estar em nós E ele Estando em nós Ele vai gerando Essa necessidade Ele vai gerando Ele vai gerando Em nós Esse comprometimento E vai nos ajudando Dia Após Dia Deus é Absolutamente Santo Sua santidade É infinita E inigualável Ele é Santo em si mesmo Em sua essência E natureza Ele é Santo em toda Sua plenitude Apocalipse capítulo 15 Verso 4 Eis uma pergunta Quem te não temerá Ó Senhor E não Magnificará O teu nome Porque só Tu és Santo Por isso Todas as nações Virão E se prostrarão Diante de ti Porque os teus Juízos São manifestos Só ele é santo Toda a sua Plenitude O seu cântico De gratidão Ana Canta um verso No capítulo 2 Verso 2 Do primeiro livro De Samuel Em que ela declara Em que ela confessa Aquilo que Vai no coração Dela Aquilo que Ela acredita Aquilo que Ela sente Aquilo Que o Espírito Santo Produz No coração Dela E o que é Que cântico Foi esse Ela disse Não há santo Como o Senhor Porque não há outro Fora de ti E rocha Nenhuma Como o nosso Deus Que possamos Entender isso E nos prostrar Diante Do quão Magnífico É o nosso Deus E que não há Santo Como ele Não há Outro Fora dele Ele é Santo Em toda Sua Plenitude No tópico 1 A santificação No antigo Testamento A santidade De Deus Se originou Nele mesmo Ele é a Plenitude Gloriosa Da excelência Moral É Assim Irmão É algo É algo Que É É Manifesto Nele Não Teve A nossa Santidade Ela tem Origem Deus Mas a Santidade De Deus Ela tem Origem Nele Mesmo Estou buscando Um termo Para explicar Melhor Isso aqui E É para Que os irmãos Melhor Entendam Nós Dependemos Dele Ele É santo E volto A A dizer Porque isso É o que nós Vamos estar Repetindo Em toda Essa lição Em toda Sua Plenitude Toda Sua A ideia Predominante De santificação Ou santidade No antigo Testamento É de separação Tanto de pessoas Como de lugares E coisas Para o serviço Sagrado É No capítulo No capítulo 15 Se não escapa a memória Do livro do Êxodo Os irmãos vão ver Deus Chamando Moisés E mandando com que ele Construísse um tabernáculo E E Todo o modelo Que ele deveria Fazer ali Como ele devia Proceder Toda medida É Como ele deveria Dividir os cômodos Daquele tabernáculo As peças Que ele deveria Colocar naquele tabernáculo O simbolismo De cada peça E tanto Aquelas Aquelas Pessoas Que também Foi designada Por Deus Para esse serviço Tanto as pessoas Como o lugar E as coisas Eram Sagrada Sagrada Hoje Nós vivemos Um outro contexto A Bíblia O escritório Hebreu Diz que Deus Não habita Em templo Feito por mãos Humanas Hoje Quem precisa Viver uma vida De santidade Uma vida De consagração Sou eu E você Sou eu E você O violão Que eu Toquei agora Dependendo As mãos Em que ele Estiver Dependendo Quem usá-lo Vai cantar Qualquer coisa Vai tocar Qualquer coisa Quer dizer Que ele Não é santo Santo Deve ser Quem Utilizá-lo Para cantar Uma melodia Para cantar Uma canção Afim de honrar Afim de glorificar A Deus Já Na prática Do Velho Testamento Esse instrumento Deveria ser Separado Esse instrumento Deveria ser Separado Levítico 10 E 10 Diz É para fazer Diferença Entre o santo E o profano E entre O imundo E o limpo O profano É alguém Que se mostra Indiferente No que diz Respeito Ao sagrado É Ele desdenha Ele Ele não 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 reconhece A santidade Daquilo Ou Daquele Ezequiel Capítulo 22 Verso 26 Ezequiel É um livro Que trata Da restauração Da glória De Deus No meio De Israel E os sacerdotes Estavam Corrompidos E Ezequiel Diz Os seus sacerdotes Violentam A minha lei E profanam As minhas Coisas Santas Não fazem Diferença Entre o santo E o profano Nem Discerne O impuro Do puro E de meus Sábados Esconde Os seus olhos Assim Sou profano No meio Deles Quer dizer Eles profanavam O próprio Deus O próprio Deus E nós O profanamos Quando nós Não reconhecemos Que ele É santo E que nós Precisamos Ser santo Como ele É santo É isso O que Pedro Veio falando E que nós Lemos Na nossa leitura Bíblica Em classe Ser de santos Como eu Sou santo Foi a palavra De Deus Para nós E isso É uma Ordem E isso É uma Ordem O que Procede Da boca De Deus Para nós É uma Ordem É uma Ordem Não é Uma opção Deus Deus Não dá Uma opção Ao Geazi O que Deus Diz a Geazi É Seja Santo Como eu Sou Santo É Ordem Amém O verbo Hebraico Kadash Ser santo Ser Santificado Santificar Ser Posto A parte É o mais Usado no Antigo Testamento Aparece 830 Vezes Incluindo Os seus Derivados E cuja Ideia Central É Separar Do uso Comum Para o Serviço De Deus Consagrar Primeira Carta O primeiro Livro De Samuel Capítulo 7 Verso 1 Então Vieram Os homens De Kiriates De Arim E levaram A arca Do Senhor E a trouxeram A casa De Abinadab No Oteiro E consagraram A Eleazar Seu filho Para que Guardasse A arca Do Senhor Não podia Ser Qualquer Pessoa É tanto Que na casa De 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 Dagom Que no templo De Dagom Houve destruição Mas na casa De Eleazar E pelo procedimento Correto De separar Alguém Para cuidar Daquilo dali Para guardar Aquela arca Para zelar Aquela arca Levou bênção Então Todas as vezes Que nós Nos prostramos E reconhecemos A grandeza E a santidade De Deus Então O Espírito Santo Vai gerando Em nós A necessidade De Também Nos santificarmos Também Nos santificarmos No tópico 2 A consagração É Esse termo Usado Significa Investidura De Funções Sagradas Em outras palavras É dedicar-se Ao serviço De Deus E isso pode ser Pessoas Coisas Ou Possessões Aquilo dali Era dedicado Ao serviço De Deus Era dedicado Ao serviço De Deus Então Nós precisamos Nos dedicar Você é alguém Que Tem a opção De dedicar-se Ou não Mas se você Ouvir A voz De Deus Se você Abrir o seu coração E ouvi-lo dizer Sede Santo Como eu sou santo Então Então você vai entender Que opção Nenhuma Você tem O negócio É Santificar-se Ou Santificar-se Consagrar-se E qual é a outra Opção Consagrar-se Porque você É sensível A voz Do Espírito Santo De Deus Levítico Capítulo 27 Versos 28 E 29 Nos dá Mais ou menos Essa ideia Os seus Desculpa Irmãos Que É isso mesmo Os seus Sacerdotes Violentam A minha Lei E profanam As minhas Coisas Santas Não fazem Diferença Entre o Santo E o Profano Nem Discerne O Impuro Do Puro E de Meus Sábados Esconde Os Seus Olhos E Assim Sou Profanado No Meio Deles Quando nós Lemos Isso aqui É que nós Entendemos Que tudo Que Deus Queria Era homens Que fossem Dedicados Ao serviço Deles E comprometidos Com ele Que tivessem Compromisso Com ele Independente Do meio Onde se Está Independente Do meio Onde se Vive Se tivermos Comprometimento Com o Senhor Então Não Profanaremos O Templo Da Habitação De Deus Não Profanaremos O Verbo Hebraico Para Consagrar É o Mesmo Para Santificar Ser Santo Trata-se De uma Exigência Justa E Necessária Para os Sacerdotes Levitas Êxodo Capítulo 30 Verso 30 Também Os girais A Arão E seus Filhos E os Santificarás Para me Administrarem O Sacerdócio Ou sacerdócio Quer dizer Consagração E santificação É Trata-se Da Da Mesma Da mesma coisa Que é Santificar Que é Ser Santo É o Mesmo Termo Usado E para O Tabernáculo Com seus Utensílios Pois se Baseiam Na Santidade De um Deus Santo Era Santo As Pessoas Não é Os Levitas Os Sacerdotes Era Santo Os Utensílios Tudo Que era Usado Para o Culto Era Também Santo Porque Se Baseava Na Santidade De um Deus Santo Amém No Tópico 3 A Purificação Então Nós Vamos Ver Que O Termo Tahrou Puro Limpo Derivado Do Verbo Tahré Ser Limpo Puro E Kadosh Santo Do Verbo Kadash Pertence Ao Mesmo Campo Semântico A Semântica É um Ramo Da Linguística Que Estuda O Significado Ou Sentido Dos Vocábulos Da Língua Que Vem Do Grego A Palavra Semântica Que Semântica Semântica Que Significa Sinal Então Então Quando nós Falamos Do Mesmo Campo Semântico Nós Estamos Falando Que Faz Parte Do Mesmo Significado Traz O Mesmo Sentido O Verbo Tahrou A A Palavra Tahrou Do Verbo Tahré Que É Puro Kadosh Que É Do Verbo Kadash Santo São Termos Que Se Aplica A Santidade De Deus Em Isaías Capítulo 6 Verso 3 E Clamavam Uns A Os Outros Dizendo Santo 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 É O Senhor Dos Exércitos Toda Terra Está Cheia Da Sua Glória Em Abacuque Capítulo 1 Verso 13 Tu És Tão Puro De Olhos Que Não Podes Ver O Mal A Opressão Não Podes Contemplar Novamente Tarror Do Verbo Tarre Puro E Kadosh Do Verbo Kadash Santo São Termos Que Se Aplicam Também As Pessoas Que Se Aproximam De Deus E Se Purificam De Toda Sorte De Pecado E Idolatria Então As Vezes Quando Nós Nos Referimos A Algum Irmão E Dizemos Que Ele É Santo Ele Logo Se Fala Eu Não Eu Não Sou Santo Precisa Ser Precisa Ser Santo Agora Entender Que Diferente De Deus Que Deus É Santo Em Toda Sua Plenitude Você É Santo Em Aperfeiçoamento Em Aperfeiçoamento Amém Ezequiel Capítulo Salmos 51 Verso 10 Cria Em Mim Ó Deus Um Coração Puro E Renova Em Mim O Espírito Ezequiel 36 Verso 25 Anteriormente Eu falei Que Ezequiel É um livro Que traz A restauração Da glória De Deus No meio De Israel E Deus Promete Assim Então Espargirei Água Pura Sobre Vós E Sereis Purificado De Todas As Vossas Imundícias E De Todos Vossos Ídolos Vos Purificarei Somente Deus Através Do Espírito Santo Por Sua Palavra É quem Tem o Poder De Nos Purificar De Nos Santificar Então Por isso Que nós Precisamos Nos aproximar Cada vez Mais Dele Cada vez Mais A síntese Do tópico 1 O antigo Testamento Mostra Que a santidade De Deus Se originou Nele mesmo E a plenitude Gloriosa Da sua Excelência Moral O tópico 2 A santificação No novo Testamento Santificação Santidade E seus Combinatos São termos Comuns No antigo E no novo Testamento E trazem O mesmo Conceito Na nova Aliança Santificação É a semelhança Do caráter De Cristo E o efeito Real Da santificação Eu sempre Falo Nas palestras Que falo Para a família Ou Nos mais Variados Eventos Em que Tenho A oportunidade De falar Que por exemplo Para o sermão Da montanha Era Jesus Querendo formar Em nós O caráter Dele O caráter Dele Que tem gente Que acha Que 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 viver A graça É mais fácil Do que viver A lei Aí a lei Diz É Não matarás Jesus Jesus diz E ele usa De uma expressão Eu porém Vos digo Eu porém Vos digo Que aquele que Se irá contra seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo Estará sujeito Ao inferno De fogo Sabe por que Tudo isso aqui É porque Jesus quer Gerar em nós Um coração puro Um coração puro Nunca desejará o mal do seu irmão Um coração puro Um coração Que vai absorvendo o caráter de Cristo Se nunca deseja o mal do seu irmão Muito menos Deseja a sua morte Muito menos deseja a sua morte É por isso que Jesus vai Mais além Mais além É Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Isso era a lei Aí Jesus diz Eu porém Vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos Perseguem Para que Vos tornei Filhos do vosso Pai Celestial Porque ele faz Nascer o sol Sobre os maus E os bons E vi chuvas Sobre justo E injustos Então Você vê que Jesus vai mais além É tirar de nós O ódio É tirar de nós Trazendo o que? Derramando sobre nós Água pura A promessa que ele fez Ao povo Ao povo de Israel Na época de Ezequiel Vamos ler o verso Então espargirei água pura Sobre vós E ficareis purificados Isso é Jesus Quando ele diz Eu porém Vos digo Ele está espargindo Sobre nós Água pura Para que? Para nos purificar E trazer em nós O seu caráter O novo testamento Torna explícito O que antes Estava implícito No antigo testamento E isso diz respeito Também A obra salvífica Do deus trino A fé cristã Confessa a existência De um único Deus Que subsiste eternamente Em três pessoas Distinta O pai O filho E o espírito santo Iguais em poder Glória E majestade Capítulo 28 E verso 19 Do evangelho de Mateus Portanto Ide Fazer discípulos De todas as nações Batizando-as Em nome do pai Do filho E do espírito santo O pai O filho E o espírito santo Iguais São A mesma pessoa A santificação Pode ocorrer De maneira instantânea Isso quando o pecador Recebe a salvação Em Jesus Pela fé 1 Coríntios 1,30 Mas vós Soz dele Em Jesus Cristo O qual para nós Foi feito por Deus Sabedoria E justiça E santificação E redenção Isso A obra do espírito santo Que passa a habitar No interior do crente Na primeira carta Que Paulo escreveu Aos Coríntios No capítulo 3 Verso 16 Não sabeis vós Que sois tempo Do espírito santo E o espírito de Deus Habita em vós Já na segunda carta Que ele escreveu Para Timóteo No capítulo 1 Verso 14 Guarda o bom depósito Pelo espírito santo Que habita Em nós A vida nova em Cristo É o novo nascimento João capítulo 3 Verso 3 Jesus respondeu e disse Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Hebreus capítulo 5 Verso 12 13 Porque Devendo ser mestres Pelo tempo Devendo já ser mestres Pelo tempo Ainda necessitais Desculpa irmão Porque devendo ser mestres Pelo tempo Ainda necessitais De que se vos torne A ensinar Quais sejam Os primeiros rudimentos Das palavras de Deus E vos Havéis feito Tais Que necessitais De leite E não De sólido Alimento O Senhor Está mostrando Que Eles viviam Já ser mestres Mestres Pelo tempo Em que eles Estavam andando Com Cristo Em que eles Viviam em Cristo Em que eles já tinham Aceitado a fé Em Cristo Jesus Em que Jesus Já habitava nele Mas pelas práticas Deles Eles Não podiam Receber alimento Sólido Mas tinha Que ser tratado Ainda Com leite E ele Ainda diz mais Porque qualquer Que ainda Se alimenta De leite Não está Experimentado Na palavra Da justiça Porque é Menino Apesar da santificação Ser instantânea E é isso que nós Entendemos Por esses versos Até que nós lemos Ela é ao mesmo Templo Progressiva Na segunda carta Que Paulo escreveu Aos Coríntios Verso 3 E verso 18 Ele diz Mas todos nós Com rosto descoberto Refletindo Como um espelho A glória Do Senhor Somos Transformados De glória Em glória Na mesma Imagem Como pelo Espírito Do Senhor Em Provérbios Capítulo 4 Verso 18 Diz que Tudo isso É progressivo Ele vai Mas ele diz Mas a vereda Do justo É como a luz Da aurora Que vai Brilhando Mais e mais Até Ser dia Perfeito Ao nascer A criança Continua O seu crescimento Físico e mental E isso Se aplica Também A vida Espiritual Do crente Primeira carta De Pedro Capítulo 2 Verso 2 Diz Desejai Afetuosamente Como meninos Novamente Nascidos O leite Racional Não falsificado Para que Por ele Vades Crescendo Dia após dia Nos alimentando Da palavra Nós vamos Progredindo Nós vamos Crescendo Nós vamos Melhorando Nós vamos Sendo mais Santo Sendo mais Puro Nos purificando Em Cristo Jesus Assim é a Santificação Progressiva Que nos Torna mais Semelhantes A Cristo Não se trata De um tema Secundário Pois sem ela Ninguém Verá O Senhor Tratando Tratando aqui Sobre A santificação No novo Testamento Nós falamos Sobre uma obra Da trindade A natureza Da santificação E que é Uma necessidade Da vida Do crente Buscar A santificação Em Cristo Sintese Sintese do tópico Dois No novo Testamento A santidade É a semelhança Do caráter De Cristo E por último A santificação Aplicada ao crente O Espírito Santo É a fonte De santidade E Deus O seu padrão Todos os Crentes Desejam Se parecer Com Jesus E viver De maneira A agradar A Deus A santificação Do crente É obra Do Deus Trino O status De Israel Como propriedade Peculiar De Deus Reino De sacerdotes E nação Santa E ele diz Êxodo Capítulo 19 Verso 6 E vós Me sereis Um reino Sacerdotal E o povo Santo Esse status De Israel Como propriedade Particular De Deus É revigorado Na igreja Deus Deus repete Isso Através Do apóstolo Pedro Para o seu povo Para a sua igreja Na primeira epístola Capítulo 2 Verso 9 Quando diz Mas vós De Deus De Deus De Deus E nós fomos um povo Adquirido Para anunciar Essa virtude Através da nossa Prática de vida Então precisamos Então precisamos viver Uma vida Santificada E nós somos Santificados Pela palavra João Capítulo 17 Verso 17 Santificamos Na tua Verdade A tua Palavra É A verdade Somos Santificados Pelo sangue Hebreus Capítulo 9 Verso 12 Nem por sangue De bodes E bezerros Mas por Seu próprio Sangue Entrou Uma vez No santuário Havendo Efetuado Eterna Redenção Aqui É no ato É Da salvação É no ato Do reconhecimento Do homem Quando ele Reconhece Jesus Por único E suficiente Salvador E a palavra Ela vai Trabalhando Através Do Espírito Santo Porque é ele Quem nos convence Pela sua Palavra É É E vai Trabalhando Em nós Dia Após dia E somos Santificados Pelo Espírito A epístola De Pedro A primeira epístola De Pedro Capítulo 1 Verso 2 Eleito Segundo a presciência De Deus Pai Em santificação Do Espírito Para a obediência E expressão Do sangue De Jesus Cristo Graça e paz Vos sejam Multiplicadas Uma vida De santidade E cheia Do Espírito Santo Mantém distância Dessas coisas Se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é Dele Romanos Capítulo 8 Verso 9 Deus é Santo E por isso Exige Santidade Do seu povo No nosso texto Na primeira Carta De Pedro No capítulo 1 O verso 15 E o 16 Mas como é santo Aquele que vos chamou Sede vós também santos Em toda a vossa maneira De viver Vou repetir isso aqui Santo Quando? Em toda a vossa maneira De viver Santo De que forma? Em toda a vossa maneira De viver Porque Escrito está Sede santos Porque eu Sou Santo Não é eu Estou falando de Geazi não É Deus Deus é Santo Deus é Santo A ética É o estudo Da conduta O termo Vem da palavra Grega Etos Hábito Costume Que aparece Somente uma vez No novo testamento No plural Em um provérbio popular Usado pelo apóstolo Paulo As más conversações Corrompem Os bons costumes Quer dizer As mais conversações Corrompem A ética A ética do cristão A ética do espírito O espírito santo é a fonte de santidade É a síntese do tópico 3 O espírito santo é a fonte de santidade Segundo o padrão de Jesus Cristo E agora nós estamos chegando E agora nós estamos chegando à conclusão Sobre a santificação Precisamos saber o significado A sua importância E a sua necessidade Isso evita confundir a santificação Com regras externas Típicas Das religiões legalistas Quando Jesus Começa A sua vida ministerial Ele se depara Com um sacerdócio legalista Que estavam mais Preocupados com a lei Do que A execução Dessa lei Com sabedoria Com graça Com amor E Jesus veio Em contraste a tudo isso Dizendo Que O cumprimento da lei É amar-nos Uns aos outros Assim como Cristo Nos amou Então queridos Viver uma vida De santificação É Viver uma vida Absorvendo em nós O caráter de Cristo Até que as nossas ações Sejam confundidas Com a ação de Cristo O grande problema Hoje O grande escândalo Nesse mundo É que nós estamos Pregando uma coisa E estamos vivendo outra Nós precisamos Nós precisamos Viver aquilo Que nós pregamos Nós precisamos Viver aquilo Que nós ensinamos O caso contrário Nós vamos viver Também o legalismo A santificação A santificação É a marca De uma vida Na plenitude Do Espírito Ele é santo Em casa Ele é santo Na igreja Ele é santo Onde trabalha Ele é santo Ao falar Ele é santo Ao ouvir Ele é santo Ao olhar Ele é santo Ao pegar Ele é santo Por onde ele anda Ele é santo Por onde ele anda Dependendo do lugar Onde ele está Pode ser um lugar De profanação Pode ser um lugar Onde se comete A maior torpeza Mas Ao eu chegar ali Eu preciso Viver Uma vida De santidade Eu preciso mostrar A marca de Cristo Jesus Nas minhas atitudes O caráter de Cristo Naquilo que eu faço Naquilo que eu digo E eu espero Que cada um Que cada irmão Possa ter Me entendido É com muito temor No meu coração Que ministro Que ministro Essa aula Essa manhã Reconhecendo Que a palavra Que ministro a você É a mesma Que eu preciso viver Viver em comunhão Viver em comunhão Com Cristo Viver em santidade Com Ele A hora se foi E Passei até um pouco Do horário Mas eu queria Só um pouquinho A compreensão De vocês Para esse hino Do José Carlos Um título Que até choca Porque ele colocou O título Dessa canção Santa Ambição Mas a letra Retrata tudo isso Quem dera Que o meu Deus Fizesse de mim Uma benção Quem dera Que em meio As trevas Eu fosse Uma luz Quem dera Eu fosse Tão puro Eu fosse Tão meigo Que até Ao me olhar Pensassem Que eu fosse Jesus Quem dera Que as minhas Palavras Soassem Tão doce Tal como As palavras Do mestre Ao se pronunciar Quem dera Eu falasse A verdade A todo instante E que na verdade Eu tivesse O dom De amar Quem dera Que todos Meus gestos Só fossem Mensagem De paz Alegria Esperança E consolação Se hoje O meu Proceder For assim Realmente Aos olhos De Deus E do mundo Eu serei Um cristão Pai É no nome De Jesus Que nós Oramos Nos ajude Queremos 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 sim Queremos sim Ser mais Santo Ser mais Puro E a tua Palavra Pelo teu Espírito Santo Vai produzindo Em nós Essa necessidade Permanece Conosco Nos ajude Dá-nos A tua Benção Em nome De Jesus Nós assim Oramos E assim Te damos Graças Amém E amém